Esta é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. O diâmetro da Terra, o diâmetro do Sol, a distância entre a Lua e a Terra, e em termos de como a órbita da Terra é dividida com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celeste e o sistema humano, muitas coisas foram evoluídas e desenvolvidas. Então, um jornalista estava me entrevistando e ele perguntou, Sadguru, na Índia, tantas pessoas, nos tempos antigos, trabalharam para a consciência humana. Quem você acha que contribuiu com isso significativamente no hemisfério ocidental? Sem hesitar, eu disse, Charles Darwin. Então ele disse, como? Charles Darwin é um biólogo. Não, não, no hemisfério ocidental, ele é quem colocou essa ideia, de que se uma vida se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Essas limitações não são dadas por Deus. Essas limitações não são absolutas. Se uma pessoa estiver disposta a se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Até mesmo, sabe, um porco pode se tornar um elefante. Uma cabra pode se tornar uma girafa. Essa não é uma mudança pequena, não é? Eu não vou falar sobre os macacos, ok? Dessa forma, essa possibilidade de que se um ser humano se empenhar, ele pode ir além de suas limitações. Então, isso foi próximo de 15 mil anos atrás. Eles fizeram essa pergunta. Isso quer dizer que nós podemos alterar nossa fisicalidade? Que podemos evoluir? Então, a Dioghi disse, sua evolução física está completa. e ele forneceu referências matemáticas do porquê é assim. Então, quando eles perguntaram, nossos corpos podem evoluir? Ele se referiu aos seus corpos e disse, existem 114 pontos de junção de energia no nosso sistema, os quais, no sistema iógico, referimos-nos como sendo chakras. Existem 114 chakras. Desses, dois estão fora do corpo. 112 estão no corpo. Desses 112, existem quatro, sobre os quais você não pode fazer nada. Eles florescerão se todos os outros estiverem ativados. Existem 108 com os quais você pode trabalhar. Então, por causa disso, você verá, tradicionalmente, se você usar um colar de contas, são 108. Se você entoar um mantra, são 108. Se você percorrer ao redor de um espaço energético, 108. É assim porque existem 108 coisas que uma pessoa precisa fazer se ela quiser obter um domínio completo sobre o próprio mecanismo humano. Essa é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. 108 vezes o diâmetro da Terra é o diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol, 108 vezes, é a distância entre o Sol e a Terra. O diâmetro da Lua, 108 vezes, é a distância entre a Lua e a Terra. E em termos de como a órbita da Terra está dividida, até mesmo isso equivale a 108. Por exemplo, as posições que a Terra assume ao redor do Sol, isso é chamado de Nakshatra. Existem 27 Nakshatras. Nakshatra não é uma estrela, é uma unidade de medida aqui. Existem 27 Nakshatras. E esses 27 também indicam uma metade do ciclo lunar. Portanto, 27 Nakshatras significam 13 meses lunares e meio, e é assim que o calendário lunar funciona. Um Nakshatra é dividido em quatro padas, que significa um oitavo do ciclo lunar, que é aproximadamente 3,5 dias. 27 Nakshatras vezes quatro padas dá 108 padas em um ano. Então, com o completar de um ano, existem 108 padas. Portanto, isso é quase como as contas que você usa, 108. Neste momento, o planeta Terra está se arranjando. Na forma de 108 contas ao redor do Sol, e da mesma forma você tem 108 contas, sempre que usa. Isso é quase como um colar de contas ao redor da circunferência do Sol. Com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celestial e o sistema humano, muitas coisas evoluíram e se desenvolveram. É muito interessante que agora, nos últimos seis anos, os neurocientistas no mundo estão dizendo as mesmas coisas. Essa tem sido uma busca. Podemos evoluir o cérebro humano para além de suas limitações atuais? Então, hoje, os neurocientistas estão dizendo que não é possível evoluir mais o cérebro humano, não por causa de princípios neurológicos, mas por causa das leis da física do planeta. A única maneira que você pode evoluir isso é aumentando o tamanho dos neurônios. Essa é uma maneira. Ou aumentando o número de neurônios. Essa é outra maneira. Se você aumentar o número de neurônios do seu cérebro, a clareza sumirá. Muitas crianças nascem desse jeito. Elas são brilhantes, mas não conseguem pensar em nada, porque não existe clareza. À medida que crescem, naturalmente ocorrerá certa quantidade de morte cerebral. E então elas se tornarão estáveis. Se isso não acontecer, elas sempre estarão dispersas. Outra maneira é aumentando o tamanho do neurônio. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o volume de energia que um neurônio consome será tão elevado. Até mesmo agora, se você está em uma posição de repouso agora, 20% de sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro neste momento. É uma parte do seu corpo com altíssimo consumo de energia. Esse tanto do corpo consome 80%. Esse tanto de cérebro consome... Desculpe, não se sinta insultado pelo tamanho. Ok? Esse tanto de cérebro está consumindo 20% de energia. Se você aumentar o tamanho do neurônio, ele consumirá de 30% a 40%. Isso significa que se tornará insustentável. Portanto, hoje, neurocientistas estão dizendo que as leis físicas do planeta não permitirão crescimento adicional do cérebro humano. Podemos apenas aprender a usá-lo melhor, mas não podemos desenvolver um cérebro maior. Isso, Adyogi disse 15 mil anos atrás. Ele disse, A sua evolução física está completa, porque o sistema solar não permitirá. A menos que algumas mudanças dramáticas aconteçam no sistema solar, você não pode evoluir fisicamente. Mas existem outras maneiras de evoluir. E ele ensinou os métodos de como um ser humano pode evoluir, além de suas limitações. E não precisa ser uma evolução física. Não quer dizer que você perdeu sua cauda e tem que crescer chifres. Significa que existem outras maneiras de evoluir que não precisam ser físicas.